Fala minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui. Vamos amassar mais uma questãozinha da Prédio. As empresas Águia, Leão e Pantera, para quem não sabe, Águia, Leão e Pantera são as companhias lá da SpaceX, beleza? E aí eles colocaram aqui no contexto de empresas. Apresentam suas propostas para impressão das provas de um concurso público. Cada uma dessas empresas cobra um valor por prova mais um valor fixo, conforme a tabela a seguir. Então nós temos aí, empresa, valor fixo e valor por prova. Isso aqui, nitidamente, é um caso que a gente está trabalhando com a função do primeiro grau, porque eu tenho o valor fixo, que é o termo independente, e eu tenho o valor que varia de acordo com a quantidade de provas a serem feitas. Tranquilo? Questãozinha lá da funçãozinha do primeiro grau. E aí ele fala, de acordo com as informações acima, assinale a alternativa correta. E aí, o que vai acontecer? De acordo com o valor, ele vai fazer uma série de afirmativas. Por exemplo, na letra A, ele diz, se o número de provas for igual a 10 mil, águia e leão cobrarão, cada uma, um valor total inferior ao que Pantera cobraria. Então não tem jeito. O que nós vamos fazer? Identificar as funções, tanto de águia, pantera e leão, e jogar o valor para tirar as conclusões. Tranquilo? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou ganhar um pouquinho de espaço aqui, e vou falar que a função que define a águia é a de x. E aí ele disse para mim que o valor a ser cobrado é 15 reais por prova, mais um valor fixo de 600 mil. Então, 15 por prova x, mais 600 mil. Beleza. Agora, e para leão? Para leão, ele deu 500 mil de valor fixo e 20 mil, ou melhor, 20 reais por prova. Então, teremos L de x vai ser 20x mais 500 mil. E por último, nós temos a Pantera. Na Pantera, ele disse 400 mil de valor fixo e 30 reais por prova. Então, Pantera, que eu vou chamar aqui de P de x, vai ser 30 por prova mais 400 mil. Agora, qual que é a ideia? Eu vou substituir os valores que eles colocaram para a gente. Ele falou primeiro de 10 mil e depois de 20 mil. E aí a gente joga e depois faz as comparações necessárias. Então, substituindo aqui, o x por 10 mil que ele jogou, se o número de provas for igual a 10 mil, depois ele vem falando sobre 20 mil. Vamos substituir aqui para chegar às conclusões. x igual a 10 mil. Nós teremos 15 vezes 10 mil mais 600 mil. Isso aqui vai ser igual a 15 vezes 10 mil. Você vai repetir o 15 e vai completar os zerinhos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Mais 600 mil. E é só fazer essa soma. Repara o seguinte. Aqui deu 150 mil e aqui deu 600 mil. 150 mil mais 600 mil, isso aqui vai ser 750 mil reais. Esse é o valor. Agora, vamos para o L de 10 mil. Teremos 20 vezes 10 mil mais 500 mil. E aí? Vamos fazer a mesma ideia. Tenho aqui 20, coloco 20 e acrescento os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Mais 500 mil. E é só fazer essa soma. 200 mil mais 500 mil. Isso aqui vai dar 700 mil reais. Agora, para a pantera, teremos P de 10 mil também. E aí? 30 vezes 10 mil mais 400 mil. E aí teremos 300 mil mais 400 mil. E o resultado será de 700 mil reais. Então, senhores, para 10 mil provas impressas, teremos que a pantera cobrar 700 mil, leão 700 mil e águia 750 mil. E a partir disso, vamos lá. Se o número de provas for igual a 10 mil, águia e leão cobrarão cada uma um valor inferior à pantera. Não. A águia vai ser mais cara. Nós acabamos de ver dar 750 mil. E aí na letra B ele diz para 10 mil, águia e leão cobrarão cada um um valor superior à pantera. Também não. Porque a mais cara aqui foi a águia com 750 mil. Então, também está forado. Logo, nós vamos fazer a conta aqui agora para o de 20 mil. 20 mil provas a serem impressas. Vamos lá? Mesma ideia, mesmo processo, bem simples. Uma questão bem tranquila. É só substituir aqui por 20 mil. E aí a gente faz a continha. 15 vezes 20 mil mais 600 mil. Ó, 15 vezes 2 vai ser 30. Então, 30. E a gente completa com os 4 zeros. 1, 2, 3, 4 mais 600. E aí teremos aqui, então, no caso, 900 mil reais. isso para 20 mil provas impressas pela águia. Agora, na leão, serão quantas? Substituindo aqui, teremos 20 vezes 20 mil mais 500 mil. E aí ficará com 2 vezes 2, 4. Os zeros. Mantenho aqui 0 mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4 mais 500 mil. 500 mais 400, isso aqui vai ser 900 mil reais. Por último, finalizando aqui, teremos a pantera. B de 20 mil também. 30 vezes 20 mil mais 400 mil reais. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2, 6, zero, completo com 4 zeros. Mais 400 mil. 600 mil mais 400 mil, isso aqui vai dar um total de 1 milhão de reais. Com isso, concluímos que pantera será mais cara, leão e águia cobrarão a mesma coisa. E aí a gente analisa ali as opções que foram fornecidas no enunciado. Para 20 mil, leão e pantera cobrarão cada uma um valor inferior ao da águia. Não, águia e leão terão a mesma coisa, então está furado. Para 20 mil, águia e leão cobrarão cada uma um valor superior à pantera? Não, é um valor inferior. Nós encontramos ali 900 mil reais para as duas. E aí na última ele diz, se o número de provas for igual a 20 mil, a águia e leão cobrarão um valor total inferior ao que a pantera cobraria. Exatamente, a pantera cobrou aí 1 milhão, enquanto a águia e leão cobraram 900 mil, gabarito letra E de exército, E de ex-P6. Uma questão bem simples, bem tranquila, cobrando um conceito a respeito da funçãozinha do primeiro grau. Era só montar, substituir que você não teria dificuldade. Quer um bizu? Em questões desse tipo, cara, em que você tem que testar, já vai logo para a última, você vai ganhar um tempão e vai chegar a resposta de uma maneira bem rápida. Beleza? Então, gostou da explicação? Não esquece de deixar o like, comentar aqui se você achou essa questão tranquila, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram.